Fala gente, tudo beleza? Eu sou o Arthur Lirio Gamer e bom gente, hoje eu vou estar falando sobre os novos itens que vão estar chegando no RB Batalhas do Roblox. Sim gente, não poderia faltar eu falar mais disso daí pra vocês, porque o evento vai chegar nesse mês de novembro e eu não posso deixar de falar pra vocês, né? Então a gente vai deixando aquele like, já se inscreve porque é muito importante mesmo vocês deixarem o like, tá? Então né gente, bora se boras, tá? Então, vai estar chegando umas novas espadas, né? Que eu ainda não sei pra que servem essas espadas e algumas pessoas estão me perguntando Esses itens a gente vai ter que usar dentro do evento ou dentro do jogo? Eu também não sei gente, se a gente vai ter que usar dentro do evento ou dentro do jogo Dia 1º de novembro, antes de ontem, lançou um evento Só que, como ele não era patrocinado pelo Roblox Ele tinha, né gente? Ele tinha que equipar só os itens dentro do jogo, entendeu? Aí né gente, continuando sobre o assunto E se o evento RB Batalhas for patrocinado pelo Roblox, os itens a gente poderia usar, entendeu? Dentro do Roblox mesmo, sem ser dentro do evento, entenderam gente? Mas, eu não sei, eu acho que esse evento é patrocinado pelo Roblox Por causa que, nos jogos eles já ficam criando emblemas assim E tipo no PIG, eles criaram um emblema, né gente? Vocês lembram do emblema de 3 pontos de interrogação do PIG? Então né gente, eu acho que é patrocinado pelo Roblox Porque senão, nenhum jogo faria isso, né gente? E então, é uma batalha de youtubers, né gente? Então, deve ser patrocinado pelo Roblox, né? Nossa mano E, muitas pessoas estão me perguntando Os itens vai ser para os youtubers usarem ou para os inscritos? Mano, eu não sei, sinceramente eu não sei Mas, estão falando aí muito que os itens também vão ser para os inscritos Mas, sem ser para os youtubers, entenderam gente? Eu não sei o que isso quis dizer, entendeu gente? Mas, o evento não vai demorar para chegar, né? Então, a gente só vai descobrir chegando no evento, né gente? Chegando no evento, a gente vai descobrir o que vai acontecer, né gente? Eu não sei o que vai acontecer nesse evento, né? Porque eu nunca participei desse evento, para falar a verdade, tá? Por causa que eu comecei a jogar Roblox ano passado, tá gente? E, eu nem sabia dessas coisas, entenderam gente? Eu nem estava ligado para evento assim, entendeu? E, é isso tá gente? Eu não era ligado para evento, mas esse ano de 2020 Eu estou vendo muito vídeo de Roblox Aí, tem muito evento aqui no Roblox, né? E, aí é por isso, né? Que eu já estou mais ligado a eventos aqui do Roblox Eu, mano, eu estava esperando que o evento que chegasse antes de ontem Fosse para usar os itens no Roblox Não tem os itens do ursinho, gente? Então, aquele item lá do ursinho Ele é para usar dentro do jogo E não no Roblox Porque ele não é patrocinado Mas eu esperava muito para usar ele no Roblox, né? Por isso que eu estava muito, muito, muito animado para esperar, né gente? Mas, acabou que o item não é para usar no Roblox Porque ele não é patrocinado As coisas não patrocinadas pelo Roblox, tá? Não é o que vai ter no Roblox, tá? Para vocês equiparem no Roblox, tá? Então, se não for patrocinado Você só vai poder equipar dentro do jogo E se você tem suas 6 Robux, mano? Caraca! Aí, coitada das pessoas, mano Mas, então é isso, tá, gente? Então, é isso, tá? Eu não sei se o evento vai ser patrocinado pelo Roblox Ou se essas espadas é verdade, né? Ou se, talvez, não tenha evento nenhum, né? E isso é apenas uma mentira Mas, realmente, mano Eu acho que vai ter evento sim, né? Por causa que Se fosse para um evento Eles não demorariam tanto para fazer Se fosse um evento de mentira Passava um dia e pronto O evento está pronto Mas, não Tipo Agora, só um evento O evento mesmo vai demorar uns dias, né? Para o evento ficar pronto Porque, senão, a gente vai entrar no jogo Aí, não vai ter nada construído pelo Roblox Studio No computador, né? Então, é por isso que vai ser fake, né? Porque ninguém demora um dia para fazer itens Para fazer o mapa do evento Tipo no Pig Quanto tempo o Miniton demora para fazer um capítulo? Pode demorar um mês Pode demorar dois meses Pode demorar quatro semanas Para fazer um capítulo Mesma coisa se fosse um evento, né? Capítulo É capítulo Evento É evento Entenderam, gente? Então, gente Foi isso Espero que tenham gostado Agora, sério Vou acabar com o vídeo, né? Porque está muito longo E eu tenho certeza que vocês não assistiram até aqui Né? Então, se você assistiu até aqui Deixa aquilo aí Que se inscreve Que vai estar apoiando bastante aí o canal, tá? Então, gente Foi isso E se você quiser virar um gamer É só você se inscrever aí, tá? Que você vai virar um gamer, tá? E se você quiser jogar comigo no Roblox É só você me seguir O meu nick é esse daqui O meu nick é esse daqui E você pode me seguir no Roblox E quando eu estiver jogando Você pode clicar Em entrar no jogo E pode jogar comigo, né? E, dona gente Foi isso Então Tchau, vocês Pra todos E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!